Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica.